Deixa eu te perguntar uma outra coisa, a gente, nossa democracia ela é muito jovem, né? A nossa democracia, a nossa constituição tem nem o que? Nem 50 anos aí de existência. E existem alguns cientistas políticos que citam que demora até 100 anos para uma democracia as pessoas pararem de querer achar aquele candidato messiânico, né? O messias, o salvador da pátria que vai resolver todos os problemas. Você acha que a gente está num ciclo assim? Ou seja, todo mundo sempre vai tentar votar, a população, enfim, no geral vai tentar colocar o novo messias. E eu te pergunto até uma outra questão relacionada com essa guerra na própria Ucrânia. Você acha que lá também teve um processo assim, um processo de voto messiânico? Ou seja, um Zelensky que falava que era contra a corrupção e queria resolver o país baseado no seu personagem que ele tinha feito lá na TV e um Putin também que quer se mostrar como o novo messias da Rússia ali, para a mãe Rússia, enfim, de todo o território russo ali? Bom, na verdade, a falta de conhecimento político do eleitor, que é natural em todo o mundo, com uma variante um pouco menor na Alemanha, vai fazer com que o candidato busque esse chamado messias. Isso aconteceu em 2018 na busca por um suposto outsider que nunca existiu e isso acontece no mundo inteiro. Agora, a questão do salvador da pátria, ela é muito complicada, porque você favorece um personalismo político, favorece um autoritarismo muito grande. E esse messias, ele está muito ligado ao voto carismático, que é aquele voto que vem da igreja, é o voto daquele ator onde ele tem uma aclamação. Então, no Brasil, a gente não tem esse nome ainda. Não existe o nome de um messias hoje no Brasil. Talvez um nome que se aproximasse mais, talvez nem seja vivo atualmente. Então, não existe um voto messiânico no Brasil. Pode ter existido em outros períodos, mas atualmente não existe um voto messiânico no Brasil. O que existe no Brasil é uma desconfiança muito grande em toda a classe política, existe uma desconfiança muito grande no mundo inteiro em relação a esses líderes, Agora, em países mais autoritários, é natural que exista um líder messiânico, tal como Fidel Castro, enfim, outros atores políticos. Mas no Brasil não existe essa questão de voto messiânico ainda, porque não existe uma figura de unanimidade no Brasil. Quando a gente fala de voto messiânico, a gente está falando de unanimidade de larga escala. E não existe essa unanimidade de larga escala, porque o eleitorado brasileiro é dividido. Tem uma pesquisa, o Datafolha 2018, que fala que 50% da população brasileira se declara esquerda, e 50% se declara conservadora, mais centro-direita. Ou seja, você tem duas polarizações naturais no Brasil. Então, a questão não é o candidato A, o candidato B, o partido PSDB, o PT, que faz uma polarização. A sociedade brasileira, a nível sociológico, ela é dividida. Então, nosso problema é muito mais estrutural, não é uma questão de reforma política, não é uma questão de você mudar o ordenamento, mudar a legislação. Nós temos um problema que ele é estrutural, ele é sociológico. E não vai mudar, como vocês mesmos disseram. Nossa democracia, ela tem menos de 40 anos. Então, ela ainda é uma jovem criança. E, naturalmente, a gente não tem um pensamento político unificado ao ponto de você ter um comportamento político mais sólido. Pelo contrário, a população é dividida. Então, é como se fosse um fla-flou o jogo político no Brasil. Nos Estados Unidos, você consegue ter um comportamento político mais definido. Mas, no Brasil, não. No Brasil, ainda, é uma democracia muito jovem. Com relação à Ucrânia, é natural que esses países que sofreram muito com períodos de guerra procurem uma figura messiânica. Então, é como eu falei, países autoritários, ou que sofreram com o autoritarismo, ou que sofreram, num passado recente, grandes guerras, tendem a procurar esse tipo de ator, que seria um salvador da pátria. Na verdade, quando se fala em líder messiânico, é muito mais uma questão de esperança desses eleitores, de uma vida melhor, de um futuro melhor. Porque, na verdade, eles sabem que, na verdade, os políticos ali são todos iguais. Estão todos ali defendendo seus interesses parocalípticos. E a população, ela sempre vai ficar ali em segundo plano, a depender das questões governamentais.